Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Será que a gente tá indo pro Mikael Time? Porque, cara, essa história na meta do Atlético, ela é uma pena como um tudo, tá? É uma história que eu só tenho a lamentar, primeiro, pela lesão do Léo, ninguém aqui tá torcendo que o Léo Link se machuque, a lesão acontecendo num lance de gol, que ele defenderia aquela bola facilmente e tinha tudo pra ser uma vitória do Atlético, mas pelo início do Léo, né, cara? O início do Léo Link como goleiro do Atlético, titular, é um início muito lamentável. E não lamentável porque ele vem falhando, lamentável porque é um goleiro que demonstrou todo o potencial do mundo enquanto o Bento tava aqui, o Léo vinha fazendo partidas melhores que o Bento, ao ponto de ser uma unanimidade, quando saiu o Bento, a gente tem o Léo Link e vida que segue. Fazendo partidas realmente incríveis, tendo nível de atuação alto, tinha gente que pedia o Léo Link no lugar do Bento. Eu não me esqueço, eu mesmo falava, o começo do Léo Link pra mim é mais impressionante do que o começo do Bento. No último campeonato brasileiro, a gente teve um momento melhor com o Léo Link do que com o Bento. E assim, um goleiro que demonstrou todas as credenciais pra ser o goleiro titular do Atlético, enquanto não era o goleiro titular do Atlético. Assim, não tem como não olhar pro cenário e entender que a titularidade pesou pro Léo. Não tem como não olhar pro cenário e entender que o Léo Link, que era um goleiro muito promissor, continua sendo um goleiro muito promissor, só que é um goleiro muito promissor sentindo uma responsabilidade. De primeiro, assumiu a titularidade. Segundo, assumir a titularidade depois da venda do goleiro mais valioso da história do futebol brasileiro. Substituir o Bento nunca foi uma missão fácil. Mas, assim, acho que é unanimidade. O Léo tá sentindo muito mais do que qualquer um imaginava. As falhas que o Léo Link vem tendo, e olha que eu vou até tirar o jogo do São Paulo, são falhas, assim, de goleiro que, cara, goleiro que não tem nível pra jogar no Atlético. Eu não acho que o Léo seja esse goleiro. O ponto é esse. Porque, ao mesmo tempo que ele vem num período de falhas, ele vem num período de grandes defesas, o que mostra que, tecnicamente, ele é muito acima da média. Só que esses momentos de deslize, esses momentos de falha técnica, esses momentos de, cara, eu não sei nem como definir, se é distração, se é nervosismo, mas vem comprometendo a imagem do Léo com o torcedor do Atlético, vem comprometendo o Atlético, e vem comprometendo até ele pensando numa sequência. Ao ponto de os torcedores que mais gostam do Léo Link torcendo pro Léo ir pro banco. E eu acho que a ida do Léo pro banco, essa lesão, enfim, um tempo ali pro Léo Link conseguir dar uma respirada vai ser o melhor cenário possível. O tempo pro Léo Link dar uma respirada vai ser um cenário pra ele sair de cena, vamos ver como vai ser a entrada do Mikael. E, cara, ele poder em algum momento voltar. Que ele não esteja 100% queimado ao ponto de quando ele voltar a pressão ser ainda maior. Então, assim, é lamentável. Porque o Léo já tomou gol de saída de bola, já tomou gol de jogada aérea, já tomou gol defensável de todas as maneiras possíveis. E nesse período, o mais doido de tudo é que fez defesas impressionantes. Contra o Bragantino, um repertório de defesa do Léo, é absurda. A defesa do Léo contra o Belgrano naquela cabeçada é absurda. Por isso que eu falo, é lamentável. Porque a gente sabe que é um goleiro muito bom. Porque em muitos momentos demonstrou ser um goleiro muito bom. Só que não adianta você ser um reserva muito bom. Quando eu comecei a acompanhar futebol, tinha o Bosco. Eu não sei se a maioria vai lembrar do Bosco. Quem era o Bosco? O Bosco era o eterno reserva do Rogério Senna. E era um goleiro que sempre entrava e ia bem pra caramba. Ia bem, pô. O Bosco tinha boas atuações pelo São Paulo. Só que o tempo foi passando, o Bosco foi morrendo no banco do Senna e tal, até que ele decide mudar de time. Ele vai até bem no Fortaleza, se eu não me engano, mas ele dá uma rodada e ele não engrena de verdade nenhum. O que mostra, sempre foi um grande reserva. Mas quando assumiu titularidade, não conseguiu segurar. Existem casos assim. E eu vou torcer do fundo do coração pra que o Léo não seja um caso desse. Eu vou torcer do fundo do coração que o Léo não vire uma eterna promessa. E agora falando do Micael, assim, eu não sei se o Micael dá conta do recado. E quando eu falo, eu não sei se o Micael dá conta do recado, não é duvidando do Micael. É realmente, eu não me sinto confortável pra opinar sobre o Micael. Mas eu me sinto confortável que eu também acredito que é o melhor momento pro Micael assumir o gol do Atlético. É o momento pra você tirar o Léo de Senna e tentar trazer um jogador que sempre foi uma grande promessa na base ao ponto de ser convocado pela seleção brasileira principal pra ter oportunidade dele. A gente sempre fala aqui. Talvez seja a grande fala que a gente tem aqui do canal. O campo fala. O campo tá falando. O Léo, hoje, não pode ser titular do Atlético. Hoje o gol do Atlético precisa de uma mudança. Porque esses resultados vêm comprometendo diretamente o Campeonato Brasileiro do Atlético. Hoje, se o Atlético, ele tá fragilizado no Campeonato Brasileiro e o torcedor tá temendo até o pior, que é o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, é muito pelas falhas defensivas e também pelas falhas do Léo. Não tem como você tirar a responsabilidade de um cara que vem fazendo o que vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Se você parar pra pensar, são três pontos na última semana na conta do Léo. Mas três pontos a gente iria pra 32. 32 a gente estaria na frente do galo e estaria minimamente confortável. Só que o astral seria o outro. A impressão que eu tenho é que, com essas falhas, o astral todo, ele tá cada vez pior. E o Léo Link, assim, ele, volto a dizer, ele não é culpado por esse cenário. Mas, ao mesmo tempo, é um cenário que exige mudança. E eu vou torcer muito pro Micael. O goleiro que foi impressionante na sua trajetória dele de base, ele vai ter a oportunidade dele de assumir o gol do Atlético. Porque não tem mistério. Se o Micael for bem, o Léo Link pode voltar que vai continuar o Micael. O campo fala. O que eu já vi do Micael, tanto em seleção de base, quanto Atlético de base, realmente impressiona. Um goleiro com boa capacidade de basicamente tudo. Boa elasticidade, boa saída do gol, muito bom debaixo das traves, bom pegador de pênalti. Agora, a gente vai tentar entender se o Micael, ele vai se bancar a partir do momento que assume o gol titular do Atlético. O gol titular do Atlético, ele não pode ser um piso. Ele não pode fazer bons goleiros tremerem. Se o Léo, de alguma maneira, oscilou nesse sentido, que seja uma oscilação do Léo. Que seja, infelizmente, algo específico do Léo. E que o Micael não apresente esse receio. Mas assim, agora eu não tenho muita dúvida. Micael Time. E eu espero que faça uma grande partida quinta-feira, porque a gente vai precisar e muito do nosso goleiro.